Hora da gente ver um Kelly Slater inspiradíssimo em Pipeline Bom, o que a gente vai ver agora é a última vitória do Kelly Slater no Pipe Masters Essa que foi a sétima dele no evento A prova aconteceu em 2013 e em altas ondas Que passaram dos 10 pés nas finais O Mick Fennin e o Kelly chegaram no Hawaii brigando pelo título mundial O Kelly precisava vencer e torcia também para o Mick não chegar nas semis Bom, o Mick acabou campeão mundial e o Kelly Slater venceu a competição Dando um show de surf, surfando demais, totalmente à vontade Se divertindo muito, tanto para a backdoor quanto para a Pipeline E nessa competição, o Kelly Slater conquistou 10 notas excelentes E na semi, ele tirou uma nota máxima e duas notas acima de 9 pontos O cara pegou altas ondas E é isso que a gente vai conferir agora Nesse episódio da série Surf TV no Circuito Mundial Todas as imagens foram feitas por mim, são do Surf TV E nesse campeonato, o Kelly Slater venceu na final o John John E nesse campeonato, o Kelly Slater venceu na final E nesse campeão O que é isso? O que é isso? Eu amo ele Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que você está falando? Amei mais no frente. É, Kingsman. É, Kelly. É, Kelly. Tchau! Tchau. Tchau! 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 Valeu galera, sempre bom ver Pipeline quebrando com altas ondas e com Kelly Slater dando espetáculo né Esse foi mais um episódio da série Surf TV no Circuito Mundial Se gostaram, aquele like, inscrevam-se no canal Surf TV, em breve tem muitos outros episódios Até mais, um abraço Obrigado